Mais uma vitória, acho que foi uma coisa mais importante do dia para a gente conseguir avançar para o nosso sonho inicial, que é chegar na Polônia. A gente fez dois sets muito bons e outros dois sets a gente funcionou um pouco mais. Eles também conseguiram rodar a bola com mais facilidade. Então acho que tivemos pontos positivos de aguentar algumas pressões em alguns momentos. E a função de capitão acho que foi muito legal. Obviamente foi uma emoção grande ser ali no início, mesmo sabendo que foi só, infelizmente, por uma lesão do Bruno, mas foi bem legal. Mas aí depois acho que nada mudou muito porque o importante era ficar concentrado no jogo. É importante que eu jogasse hoje, fazer uma boa partida, que é um jogo muito importante para a gente seguir crescendo o campeonato. Tivemos um momento de baixa ali no segundo set, ou de primeiro set, onde conseguimos dar muita pressão no Irã. E depois conseguimos voltar de novo para o jogo, errando menos, que era muito importante, e fazendo ele jogar também. Então acredito que essa partida, apesar do alto e baixo, conseguimos manter um nível bom para poder sair com a vitória. É especial, né? Primeiro estreia, acho que na VNL sempre especial com a vitória, então acho que coroa tudo isso. 3x1, 3x0. A vitória é sempre importante, a gente trabalha e busca sempre a vitória. Foi um bom jogo, acho que a gente fez uma partida equilibrada, oscilou no segundo set ali, acabou um vacilo ali. Perdeu, mas faz parte da evolução, faz parte do processo. Especial, especial a vitória. Que bom que consegui vir ajudar a equipe também. Então que a gente siga sempre nessa crescente aí até o final.